Oi chuchu, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. As coisas já estão se ajustando, a maioria de nós já não estamos estão em casa, saindo para fazer as coisas essenciais, pelo menos eu, para trabalhar, para gravar, e evitando ainda aglomeração, porque o vírus ainda passeia por aí e usa infelizmente os nossos corpos para isso. Bom, na aula de hoje, eu sou professora Cacau Sotero, professora de língua portuguesa, mas nós estamos trabalhando literatura. Já vimos uma produção de 1945 e hoje nós vamos ver prosa e poesia nos dias atuais. Sabe por quê? Porque nós estamos no pós-modernismo. O que é o pós-modernismo, a produção de 1945, relembrando, e essas composições nos dias atuais, tá bom? Bom, pós-modernismo. Bom, é um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX. Começou com o nome modernismo, esse movimento. Pré-modernismo, semana de arte moderna, aí vem o modernismo e depois o pós-modernismo. Então, o modernismo é um amplo movimento que começou aí nos meados do século XX, através da filosofia, das artes, da arquitetura e da crítica, marcando o afastamento do modernismo. Então, pós-modernismo vem isso aí. Outra coisa, a aula é de literatura, mas você estuda isso também, filosofia, com o professor André Luiz e também em arte, a disciplina arte. É um movimento que fez uma modificação nas artes, mas a disciplina é arte, com o professor Marcos Dominiz. Então, esse termo tem sido aplicado de maneira mais geral para quê? Para descrever uma era histórica que se segue a modernidade e as tendências dessa era. Nós estamos só avançando, só melhorando, só crescendo. Quem vai se destacar nessa época? Olha só, Guimarães Rosa é um grande exemplo e autor que soube usar, ao mesmo tempo, as três vertentes citadas. Está certo? O mineiro, ele era mineiro, era acostumado com o sertão, ele soube traduzir como ninguém o interior das Minas Gerais em suas obras. Já ouviu falar de Guimarães Rosa? Então, é um grande autor, contribuinte, participante aí dessa época que nós estamos trabalhando, que é o pós-modernismo. O importante era falar sobre os problemas internos do ser humano e também sobre a metafísica da vida. Há sentido na existência? O bem e o mal existem? Há mesmo um Deus? Então, essas perguntas, esses questionamentos passaram a surgir. Aí, o Guimarães Rosa ficou conhecido por criar novas palavras, vem os neologismos, os famosos neologismos, como eu já disse, e o estilo altamente estilizado e poético. Quais são os livros mais conhecidos dele? Sagarana, que é um livro de contos, e a sua obra-prima, o romance Grande Sertão Veredas, que eu já disse, tem essa obra aí, feita como série, foi exibida na televisão brasileira. Você pode ir ao YouTube e procurar por essa obra aí, que você pode assistir e entender aí essa característica desse autor. Olha um trecho aí, ó. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquem, queimói o áspero não fantaseia. As formas de falar, eu falei de neologismo, palavras que o autor, o poeta, o escritor, ele tem essa liberdade de criar novas palavras aí na hora das suas aulas. Então, um trecho aqui de Grande Sertão Veredas. Continuando aí, ó. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos de sossego, estou de range rede. E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe. Dou o dito. Abre anúncio. Essas melancolias, o senhor vê. Existe cachoeira? E pois? Mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Aqui é a continuação do trecho que a gente começou na outra no outro slide. Eu queria chamar a tua atenção, ó. É range de rede. Você já deitou numa rede? Já balançou numa rede? E fica fazendo um barulho? Um barulho assim que incomoda? Principalmente quando é na casa do vizinho. O vizinho balança a rede e às vezes a gente fica aí. Vai lá, vai pra cá, vai lá. É isso que ele está falando aqui, tá? Pequenos de sossego porque o barulho incomoda e estou de range rede. É isso aí, tá? Pós-modernismo, crônica. Todo mundo sabe que crônica é uma história que tem a ver com o tempo. É o perismo, pós-modernismo. A crônica ganha grande prestígio. Olha, crônica ganha grande prestígio. Trava a língua aqui pra mim. A ideia desse gênero é transcrever momentos do cotidiano, por isso que o nome é crônica, dando ênfase em seu lado pitoresco e humorístico. Então, normalmente, quando você lê uma crônica, sempre tem um tom de humor, um tom de ironia e trabalha com situações do dia a dia, do cotidiano. Tá bom? O importante não era o que aconteceu, mas o que pode ser tirado do fato. Tá bom? Como uma crítica social ou um comentário engraçado. Alguns cronistas importantes dessa época, gravem esses nomes. Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo. Nos livros didáticos, nós temos muitas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo presentes aí em atividade de leitura e interpretação. Tá bom? Produção de 45, vamos relembrar, surge, então, uma poesia mais rigorosa, disciplinada, como a de João Cabral de Melo Neto. E a poesia social, como a de Ferreira Goulart, o nosso saudoso compositor, nosso conterrâneo, Maranhense Ferreira Goulart, que buscava falar sobre a situação política e os problemas internos dos indivíduos. Então, gente, essa geração aí de 45, é uma geração bem mais atenada para os problemas sociais e também criticar. Leitura mais voltada para a realidade dos fatos. E essa crítica, os autores são mais da crítica e trazer essa reflexão para nós através das suas produções. Tá bom? Tem esse autor aí? A arquitetura da alma. A arquitetura como construir portas de abrir. Ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender. Nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas. É uma produção aqui. Continuando. Casas exclusivamente, portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem. Tudo se sanearia desde casas abertas. Portas por onde jamais portas contra. Por onde livres, há luz, razão certa. É o trecho da fábula de um arquiteto do João Cabral de Melo Neto. Que traz aqui para nós uma contribuição fazendo aí essa brincadeira de arquitetura e situação aí de casa, de portas, enfim. Literatura brasileira contemporânea. Dias mais atuais. Engloba produções do final do século XX até a primeira metade do século XXI. sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Então, muitas características dessa literatura estão relacionadas com o movimento modernista iniciado lá, no século XX. Como a ruptura com os valores tradicionais. A identidade, nesse momento, não é mais em busca. É mais o quê? É uma crise existencial do homem pós-moderno. Vocês viram quando eu falei? Se existe Deus. Se o diabo existe. Qual é a razão da vida, enfim. Poesia de praxis. Olha só. Em 1962, Mário Chami lidera o grupo Decidente contra o radicalismo dos mais concretos e instaura a poesia de praxis. Quando eu falo mais concreto, eu estou me referindo ao concretismo. Lembram disso? Na poesia concretista. A gente vai falar disso aí. Em sua obra, Lavra, Lavra, faz uma espécie de manifesto. As palavras não são corpos inertes, imobilizados a partir de quem as profere e as usa. As palavras são corpos vivos, não vítimas passivas do contexto. Então, quem fala, quem produz, quem diz palavras, não fala de coisas alheias, de coisas soltas. Fala de palavras vivas. Diz o autor. Ela se preocupou com a palavra, no sentido de energia, que gera outras palavras, uma valorização do ato de compor. É o que se vê no poema Agiotagem, de Mário Chami. Olha só. Agiotagem, um, dois, três. O juro, o prazo. O por, o cento, o mês. O ágio, porcentagem, dez, cem mil. Aqui é um, você sabe que a agiotagem é crime. O que é isso? Emprestar dinheiro a juros, e muitas vezes os juros são abusivos. As pessoas entram por uma necessidade, pedem dinheiro emprestado aos agiotas, que às vezes até matam. Há pouco tempo passou no jornal, o JH, uma quadrilha que foi desmontada pela Polícia Federal, uma quadrilha que estava fazendo a agiotagem, famílias presas, pedia 300 reais, a dívida já estava em 10 mil, e nunca pararam de pagar juros. Então, o autor aqui traz uma poesia de práxis, trazendo aí a agiotagem. O que mais? Continua, né? Eu vou voltar aqui. Agiotagem, um, dois, três. O juro, o prazo. O por, o cento, o mês, o ágio, o porcentagem, 10, 100 mil. O lucro, o dízimo, o ágio, a moral, a monta em péssimo empréstimo. Muito nada, tudo a quebra. A sobra, a monta, o pé, o centro, a cota, a janota, a agiota. É uma poesia que faz aí uma crítica a essa prática ilegal, ilícita, e que muita gente, na hora do desespero, anda caindo. Outra poesia, fragmento do poema Lavrador. Lavra, onde tendes pá, pé e pó, sermão da cria. Tal, terreiro. Dor, onde tenho a pó, o pé, e a pá, quinhão da via. Tal, meio de plantar, sem água e sombra. Lavra, onde está o pó, tendes cãibra. Você observa que aqui, cada palavra, o autor traz o significado. É uma leitura, assim, até meio que complicada, como a da agiotagem. É como se ele estivesse explicando tudo aquilo que ele está trazendo para nós. Então, olha só. O nome do poema, que é só um pedaço, o nome do poema é Lavrador. Quem é o Lavrador? Aquela pessoa que trabalha no campo, que lida com a terra, que planta, que colhe, que ara, enfim. Aí ele começa, Lavrador. Ele busca, ele fragmenta a palavra. O que é Lavra? Onde você tem a pá, o pé, o pó, sermão da cria. Lá na terra, do terreiro, onde a pessoa trabalha. O que é a dor? Onde tenho a pó, o pé, a pá, quinhão da via. Tal meu meio de plantar, sem água e sem sombra. Se eu não tenho água para beber, se eu não tenho sombra, eu tenho uma vida difícil. Uma vida complicada que vai me trazer dor. Então, ele brinca com essa palavra. Lavra, dor. Lavra, onde está o pó? Tem descãibra. Cãibra é aquela dor que a gente sente no pé. Às vezes, a gente está muito tempo numa posição, quando a gente levanta, a gente sente cãibra. Outro tipo de poema dos dias atuais, que é a pós-modernista. Você não observa aí na sua tela a palavra lixo formada a partir da montagem, bem pequenininha, da palavra luxo. Olha só. Luxo, 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 luxo. Vai dar o quê? Lixo. Como se o lixo fosse o resultado do luxo. Ao mesmo tempo em que a liberdade formal que era conquistada pelas gerações anteriores é acalmada pelo concretismo, surgem outros poetas que desejam escrever de formas diferentes. Então, assim, a gente já vê aqui. O concretismo, ele aclama uma nova conquista de liberdade dos poemas. Eu falei acalma, mas ele aclama, ele traz uma nova forma de escrever. Como você identificaria aqui o luxo como o resultado do luxo? Porque são coisas que você vai usar. Pessoas que luxam, elas usam, usam, usam e depois elas jogam fora. E quando a gente joga fora uma coisa, a gente diz que a gente joga no lixo. Porque aquilo que não serve mais para nós vai formar um amontoado de objetos, de coisas que são descartadas. Então, o lixo como resultado do luxo. Está certo? Outra poesia aqui. Diariamente. Observa como é que se dispõem as palavras. As palavras diariamente foram escritas, vazadas, quatro vezes. Eu tenho o fundo rosa. Elas são vazadas, contornadas de branco. Mas algumas palavras, olha aqui. Ria e ame. Ria e ame. Diariamente. É uma poesia, é um poema que, visual, você lê diariamente. O que é para a gente fazer todo dia? Diariamente, nós temos que rir e amar. Então, mais uma vez, ao mesmo tempo em que a liberdade formal foi conquistada pelas gerações anteriores, é aclamada pelo concretismo, vão surgindo outros poetas que desejam escrever de formas diferentes. E, claro, chamar a nossa atenção. Porque quando você lê um poema desse aqui, você reflete, você vai pensar. O que ele está querendo te dizer? Que além de você viver todos os dias, todos os dias você deve rir e amar. Diariamente. Diariamente. Diária e... Diariamente. Ria e ame. Todos os dias. Vai surgir também, gente, nós vamos falar também em outra aula, um movimento chamado Tropicalismo, que surgiu nessa época. Leia comigo. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Outra composição, eu pulei aí os slides. A chuva vem de cima, correm, como se viesse atrás. Paulo Leminski é um poeta, é um compositor dos dias atuais, e ele faz parte daquilo que se chama de poesia marginal. Você já ouviu falar disso? Gente, eu falei do poema atrás, do tropicalismo, a gente vai falar isso lá na frente. Bom, poesia marginal surgiu na década de 70, na época do governo do regime militar, na época da ditadura. Os poetas marginais ficaram conhecidos por quê? Porque ele era uma geração do mimeógrafo. Mimeógrafo era um objeto onde eles mesmos escreviam e produziam. Por que eu estou fazendo isso? Porque é um movimento que se faz no mimeógrafo. Você roda, colocava álcool, tinta, e aí a palavra ia surgindo ali no papel, nos textos. Eles mesmos imprimiam seus livros, escreviam sobre os mais variados temas, fazendo críticas e falando de sentimento. Olha aqui, Paulo Leminski, mais uma obra dele. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Quando você vê as cores dispostas, azul e amarelo, você lembra de quê? Na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil dentro de uma época de regime militar, dentro de uma época de muita censura. Bom, então, são essas coisas que a gente traz aqui. Ainda tem mais em próxima aula. E eu fiquei aqui com a música que eu vou falar do tropicalismo, né? Silêncio sem documento, nada nos bolsos ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo E vou Por que não? Por que não? Bom, tem muita coisa interessante nessa época. E eu te desafio aí a estudar esses autores que nós trouxemos, entender mais ainda da poesia marginal e, claro, ver como é que esses autores se comportavam e o que eles queriam dizer em suas produções de uma época de muita censura, muita restrição. E a gente vai ver também que muitos deles, um pouquinho mais lá na frente, foram convidados a morar fora do país. Compliquei? vamos ver também. E aí Vamos ver também. Inscreva-se E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.